Boulos cresceu e Nunes tem queda entre os mais pobres, diz o nosso Datafolha. Vamos entender aqui direitinho, meus queridos e queridas. Ricardo Nunes, do MDB, oscilou negativamente entre os eleitores paulistanos, com renda mais baixa, enquanto Guilherme Boulos oscilou positivamente no segmento. Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta, o prefeito tem 51% no grupo que recebe até dois salários mínimos, contra 32% do deputado federal. Olha ela aí, Lilian Macedo. O Boulos está fazendo tudo certo, mas o paulistano é difícil. Exatamente, meus caros. É aquele negócio, se a gente for derrotado, nós seremos derrotados de pé. Nós estamos fazendo o que deve ser feito nessa eleição, que é alertar para esse bolsonarismo moderado que é tão mortífero quanto o Jair Bolsonaro. O MDBista tinha 56% no levantamento anterior, divulgado em 10 de outubro, e apresentou uma queda de 5 pontos no segmento. Boulos, por sua vez, tinha 29% e oscilou 3 pontos para cima. Brancos, nulos ou em nenhum dos dois, somam 14% e 3% não sabem. A margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos neste caso. É 5 pontos, hein? Então o Boulos pode estar maior, aliás. A diferença entre eles era de 27 pontos na última semana e passou a ser 19 no levantamento atual. Olha a diferença. Olha a diferença. O Boulos está crescendo na periferia. Mesmo assim, o prefeito segue sendo líder das intenções de voto em todas as faixas de renda do eleitorado paulistano. Pesquisa foi feita entre os dias 15 e 17 de outubro, com 1.204 pessoas de 16 anos ou mais entrevistadas presencialmente. Então é isso aí, meus caros. O Boulos está crescendo no eleitorado que interessa, que é o eleitorado mais pobre, que é o eleitorado que ele tem programa de governo, inclusive. Isso aí é fundamental. Vamos lá, gente. Vamos então para os dados brutos do Datafolha. Não é muito animador, mas a gente tem que entender tudo. Datafolha, Nunes tem 51% e Boulos, 33% a 10 dias do segundo turno de São Paulo. Apagão na cidade não traz impacto significativo para o prefeito na corrida eleitoral. Vamos lá. O apagão que atingiu São Paulo dominou o debate da campanha eleitoral do segundo turno da capital, mas não mudou de forma significativa o cenário da corrida segundo o Datafolha. O prefeito Ricardo Nunes segue com 51% das intenções de voto ante 33% do deputado Guilherme Boulos. Contratado pela Folha, o Instituto ouviu 1.204 eleitores de terça, dia 15, a quinta, dia 17, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código que está na tela. O cenário permanece estável ao que o Datafolha verificou há uma semana, quando 55% diziam votar no candidato à reeleição e 33% no pisolista. Essa pesquisa Datafolha é a única fora da curva. Estranho. Eu estou conversando até com uma fonte aqui, que eu estou vendo se não rolou nada errado nessa pesquisa, aliás. para a gente poder acompanhar e ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para a gente fazer bem aqui. O nosso trabalho, meus caros e minhas caras. Vamos ficar por dentro de tudo. A oscilação negativa de Nunes ocorre dentro da margem de erro, mas seus votos não foram para bolos e sim para a rúbrica Brancos e Nulos, que ganhou mais quatro pontos percentuais perdidos por prefeito, indo de 10% para 14%. Indecisos seguem sendo 2%. Desde que o temporal da sexta passada deixou milhares de pessoas sem energia, várias até agora, o manejo da crise virou tema central da campanha. A crise foi abordada de maneiras distintas pelos rivais, em especial na propaganda eleitoral obrigatória, que começou na segunda-feira. Nunes, o alvo mais óbvio por estar na cadeira de prefeito e ser responsável pela poda das árvores cujos galhos derrubaram fios elétricos na tempestade, buscou... Deixa eu pegar aqui. Buscou se vender como um gestor aplicado. Atacou bolos de forma direta, associando deputado, a falta de iniciativas parlamentares sobre o tema e, indiretamente, criticando o governo federal pela falta de ação contra a concessionária Enel, ainda que a fiscalização recaia mais sobre a agência reguladora Anel com mandato independente. Lula é o principal fiador da candidatura de bolos, já que é bombardeada pelo partido do mandatário pela distância de Nunes no segundo turno. A sigla, que passou o vexame com o sexto lugar em 2020, foi obrigada pelo presidente a desistir da cabeça de chapa. Hoje, 65% dos que votaram no petista em 2022 na capital vão de bolos ante 26% que preferem Nunes. Na primeira rodada, o prefeito apareceu marginalmente à frente do deputado, tendo vencido com 29,5% dos votos válidos ante 29,1% do rival. Essa é a métrica adotada pela justiça eleitoral para divulgação de resultados, excluindo votos brancos e nulos. A essa altura da corrida, contudo, os votos totais ajudam a entender o cenário entre quem ainda pode mudar de ideia. Na intenção de voto espontânea, na qual o entrevistado não tem acesso à cartela com o nome dos candidatos, Nunes está à frente com 41% e 2% afirmam que vão escolher o atual prefeito, sem nomeá-lo, enquanto 2% falam no 15, o número do MDBista. Já Boulos marca 30% em relação à semana passada, a estabilidade nesse quesito. A crise não afetou a rejeição de Nunes, que oscilou de 37% para 35%, ou a de Boulos, que foi de 58% para 56%. O índice é vital para as pretensões numa disputa no formato tirateima. Isso ocorre em momento de maior assertividade de Boulos em suas críticas a Nunes, que tem sido explorada na propaganda eleitoral do prefeito, enquanto o nome do PSOL apresenta ao mandatário atual como inepto e usou até o xingamento de uma moradora com luz cortada no seu programa, o MDBista diz que o rival só reclama. No debate promovido pela TV Band nesta segunda, o deputado foi mais incisivo em seus questionamentos ao prefeito, trabalhando com até aqui correta hipótese de alta rejeição, atribuída ao seu histórico associado ao movimento dos sem teto e seus conflitos, não teria mais para onde subir. Nunes, por sua vez, também tem tentado preservar do escrutínio, não compareceu no debate Folha UOL RedeTV nesta quinta após confirmar presença, alegando compromissos ligados à crise do apagão. A atitude do PSOLista parece ter reverberado em uma fatia pequena do eleitorado que havia optado no primeiro turno por Pablo Marçal, polêmico influenciador que quase empatou com dois finalistas da eleição, marcando 28,1% dos votos válidos em 6 de outubro. Na semana passada, 4% dos que haviam votado em Marçal iam de bolos, número que agora é de 8%. Já Nunes viu oscilar de 84% para 77%, a fatia que havia bocanhado dos eleitores de Marçal. Após rejeitar o apoio do influenciador, o deputado tem feito acenos ao eleitorado do autodenominado ex-coach, por exemplo, com propostas ligadas ao empreendedorismo. Já entre os apoiadores em 2022, Jair Bolsonaro, fiador algo recalcitrante do prefeito, 83% dizem votar em Nunes. Em relação ao perfil de apoio de Nunes e bolos, não houve novidades. O prefeito lidera em todos os estratos da pesquisa, com empate técnico em dois segmentos, os 37% com curso superior, 47% a 44% para Nunes, grupo em que a margem de erro é de 5 pontos. Já nos jovens de 16 a 24 anos, bolos fica à frente, 43% a 41%, mas a margem específica é de 9 pontos. O índice de decisão de voto segue alto, 86% se dizem convictos da escolha, dos 14% restantes, iguais entre eleitores do prefeito e do deputado, 72% votariam nulo ou branco como alternativa. consideram seu candidato ideal 40%, 30% de que vai de Nunes, 57% do rival, enquanto 59% votam por falta de uma opção melhor. Não sei se eu concordo com essa análise do Igor Guielou, que aliás, para variar, encurralo bolos, mas é legal saber a pesquisa inteira, né gente? É legal a gente saber tudo o que está rolando. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube, então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de 100 reais no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata arroba gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. 20 reais de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui, basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros, temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com e quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima, vida longa e próspera, gente, não próxima, longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.